Olha quem tá aqui resmungando, que eu não levantei ainda. Fala. Fala. Conversa. Fale. A outra tá aqui também, ó. Fale. Fale. O que que te incomoda? Oi. O que que você quer? Você quer beijar? Quer beijar, quer beijar. Quer beijar, quer beijar. A minha bagunça. Ah, bagunça, 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 bagunça. Ai, calma, você machuque, gente. Ele machuca. Gente, ele é meio bruto. Ele mesmo. Mas é da. Ai, que bufinho. Tá pesando. Tá pesando? É. Oi, tijê. Amo, tijê.